Já acordo muito, muito feliz. Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! O povo só quer que eu durme, 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 durme. A gente passou a pomadinha na orelha? Gente, a Maria vai furar a orelhinha dela hoje. Ai, mamãezinha. Sai hoje, sete horas, tá? A gente foi na orelhinha dela, ela tá dormindo bem plena. Do outro lado também tá com a pomadinha. E elas trouxeram tudo. Nós vamos aprontar. Doe se aguenta, gente. Espreguiçando a preguiça, preguiça, preguiça. E aí E aí E aí E aí E aí